Caraca, eu tô adorando esse programa de Eliana, malandro! Caraca! Beleza! Isso é um saco, maluco! Ah, o que será que eu vejo aqui fora? Tá um dia lindo, malandro! E agora que eu sou rico milionário! Eu posso fazer o que eu quiser porque eu ganhei o show de talento da cidade! Se ligou? Mas estranho que aquela... Aquele cara lá, depois ele falou que eu ia ganhar alguma coisa e acabou que eu não ganhei nenhum dinheiro ainda! Mas eu vou ganhar, eu sei! Caraca, malandro! Tem um cachorrão! Eita, preula! Cachorro come rato, cachorro come rato, Jerry! Cuidado, cuidado! Ah, olha aquela novinha vacilona! Ele tá olhando a novinha! O que ele tá fazendo? Meu Deus, ele é um predrófilos! Caraca! Ah! Caraca, caraca, caraca! Pegue! Otário, feche a porta! Ah, é muito difícil de abrir essa porta aqui! Que catiço! Ah, esse cara não é de Jesus! Calma, calma, calma! Fala, seu infeliz! Ah! Você vai me... Você tá... Você tá de brincadeira comigo? Se eu tô de brigadeiro? Brigadeiro não, brincadeira! Oh! Mãos pro alto, novinho! Eu não tenho medo de uma arma! E agora? Eu não tenho medo! Não tenho medo! Ué, eita, preula! Ai! Vem aqui, eu preciso da sua ajuda! Fala! Qual que... Calma aí, seu malandro! O que você quer aqui na minha casa? Eu quero... Tá ligado? Eu não tenho medo de você! Você não me dá medo! Ah, tá tirando, malandro! Era pra mim te dar medo sim, porque eu sou catiço, tá ligado? Ah, você é um ratinho! É... Você acha que vai dar medo de mim? Um musculoso marombe igual eu? Você parece um graveto, um louva-deus! Eu acho que até o louva-deus é mais forte que você! Seu cachorro de outro, eu tenho que te dar chumbi pra comer! Caraca! Ah, cai pra dentro, então! Pô, por que tu tá fino assim? Vem, cachorrão! Porque eu apliquei umas coisas, e as coisas dêem meio que um... Um efeito colateral, mas... É... O médico falou que vai voltar, tudo é o normal! Mas... Cara, eu tô sinceramente, não parece ser maromba com esses teus bracinhos, não! Mas enfim... Olha, rapaz, olha a minha força aqui, ó! Eita, caraca! Eu tenho que comer se eu catiço! Toma aí, pô! Falta aqui! Toma, geral! Para! Ai, pega! Não, eu vou pegar! Eu vou te pegar! Depois eu conserto! Chega com isso! E eu não vou te falar da novidade! Vai continuar atirando ainda! Sai! Para com isso! Isso aqui é propriedade privada! Olha! Queijo! Eu quero, eu quero queijo! Eu quero queijo! Você quer um pedacinho? Ai, para com... Falta aqui! Ei, cachorro! Cacete, malandro! Eu quero o seu queijo! Valeu! Beleza, agora pode falar! O que você quer? Eu preciso da sua ajuda! Para quê? Você viu, ô? Aquele gato! Não viu? Não! É... O Tom, ele já... Não volta para casa faz um tempo! Vem cá! Ele... Basicamente, ele saiu há um tempo atrás e depois eu nunca mais vi ele! Aí eu fui para o show de talentos e tudo mais! Eu sou o vencedor do show de talentos! Você me conhece? Você deve saber quem eu sou! Eu quero o meu queijo de volta! Mas todo mundo me conhece! Eu sou famoso! Tá, mas eu quero o meu queijo de volta! Não! Ué, você me deu agora! Eu quero saber por que você me deu e o que você quer em troca! Eu quero... Que barulheira, cara! Ah, e deve ser daquelas atias que eu conheço ali! Elas estavam precisando da ajuda! Hum... Tu conhece elas? Conheço! Hum... E eu... Vou fazer o seguinte... Oi! Se você me ajudar a encontrar o Tom, eu te... Arrumo uma namorada! Caraca, malandro! Eu tava pedindo para arranjar uma gatinha! Quer dizer, uma ratinha para mim! É... Mas... Primeiro eu quero que você me ajude a encontrar o Tom! Hum... Beleza! Ah... Mas por que tu quer arrumar a... Procurar ele? Eu tô feliz sem ele! Eu odeio ele! Ele rouba... Ele fica... Ele não deixa eu roubar queijo! Porque aquele miserável... Ele roubou algumas coisas minhas! E agora eu preciso dar um jeito... Não, não, não! Não, não, não! E se não, eu vou... Não, não, não! Quebra a casa, cachorro raivoso! Não, cachorro raivoso! Eu não preciso catar ele! Tu é um idiota, seu cachorro raivoso! Dropa pra mim! Vamos! Vamos! Eu preciso encontrar o... Só se você botar aqui o negócio que você tirou! Caraca, que cara maluco! Ah! Eu quero o Tom! De quebrei! Calma aí, seu cachorro raivoso! Deixa eu botar aqui, cara! Que cara lesão! Esgoto! Oh, cachorro! Hum! Oh! Eu posso te ajudar a procurar o Tom... Mas... Sem quebrar minha casa, beleza? Você vai me... Encontrar ele... Comigo? Vamos procurar ele! Vamos! Vamos embora! Eu já sei onde ele pode estar! Mas mesmo se a gente não encontrar, você vai desenrolar a... A ratinha pra mim? Hum... Vamos pensar! Beleza! Vamos embora, cara! Ele deve estar pelo esgoto! Vai, vem! Por aqui, ó! Caraca, cara! É isso mesmo, eu cheguei a marquinha do esgoto! Eita, pela! Eu já avistei ele! Nossa, que fedor! Eu não tô aguentando cheiro daqui! Esse lugar consegue ser mais sedido que vocês! Tom! Caraca, cachorrão! Ele tá maluco! Ele deve ter! Marredo! Mas... Como isso? Sim, tá... Eu não acredito que alguém fez o trabalho primeiro do que eu! Você queria matar ele? Pode crer! Eu acho que foi aquela ave! Toma! Não! Não faz isso! Não, 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 não! A gente... A gente precisa recompensar ela! Para! Para de fazer isso! Filho da mãe! Por que você tá fazendo isso com ela? Não precisa fazer isso com ela! Ela... Não! Vem aqui! Para! Ó! Vem cá! Caraca! Vem cá! Para de... Não! Deixa ela! Deixa ela livre! Ah! Matei! Você era comparsa dela! Ela não é comparsa! Ela até... De boa! Toma, cachorrão! Para você! Caraca, cachorrão! Caraca, cachorrão! Eu... Eu tô bem bolado que o Tom morreu, mas por outro lado eu tô feliz que ele nunca mais vai pegar meus queijos! Eu vou... Eu vou... Eu também tô bastante chateado! Porque quem ia fazer isso com ele era eu! Mas estranho! Que parece que ele não tá morto e tá ao mesmo tempo! Porque se ele tivesse morto, principalmente se fosse aqueles animais que tivessem matado ele, ele ia tá sangrando! E ele não tá com nenhuma gota de sangue no corpo! Hum... Eu acho que ele está se fingindo de morto! Hum... É verdade! Até porque gatos tem sete vidas, né? Hum... Então mesmo que ele morresse, ele não ia morrer! Ele ia renascer! Renascer? Sim! Que história que é essa? Ué, ele tem sete vidas! Se ele morre uma vez, ele vai renascer! Sim, mas... Ele... Ah, eu não sei! Peraí! O que que você acha da gente... Testar? Que que é isso, mano? Bota aí! Vai, 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 vai! Ele tá se mexendo! Caraca! Ai! Ai! Tá pegando fogo em tudo! Tá pegando fogo! É melhor a gente deixar isso quieto! Mas ele... Ele se mexeu! Você viu isso? Eu acho que ele tá possuído! Ele tá possuído por alguma coisa demoníaca, cara! Sai daqui! Vai, corre, corre! Eu vou embora! Eu nem queria me resolver com ele! Sai! Coisa ruim! Vambora, vambora, vambora! Vamos, vamos! Enfim, cachorrão! Eu te ajudei a encontrar ele! Agora eu preciso da minha namorada! Ah, que namorada? Ué, que a gente tinha combinado! Eu não lembro muito bem disso! Caraca! Eu achei que você fosse um cachorro de palavra! Ah! Tá! De palavra não! De latido! Isso aí! E aí, como é que a gente faz? Vamos lá! Não precisa me olhar com isso daí, não! Tá! Vambora, vambora! Onde é que a gente vai? Hum... Eu acho que a gente precisava ir no pet shop! Porque eu acho que lá... Tem mais... Hum... Eu acho que você vai encontrar o amor da sua vida! Ou, se você preferir, né? Pode ir lá! Onde estava aquela... Hum... Ratinha! Não! Aquela lá eu não gosto, não! Só gostou de mim depois que eu fiquei famoso! Hum... Vamos lá, então! Por onde é que fica esse tal pet shop? E o que é que é isso? O pet shop é um... É um encontro mundial de animais que estão lá para encontrar o seu admirador secreto, sua alma gêmea! Caraca! Vambora para o pet shop então! É... Você vai querer morar lá? Beleza! Ih! Tá escrito ali! Hã? Você vai querer morar lá no pet shop? Se tiver muitas gatinhas... Ratinhas bonitinhas, eu vou! Ah, vai ter! Você tá feliz por quê? É... Porque... Ai... Eu gostei da barriga! É aqui, então? Isso! É aqui mesmo! Tá, então vai ali, cachorrão! Vou entrando lá! Valeu! 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 Ah, caraca! Parece que... É aqui que é o tal do pet shop! Ué, mas não tem nenhum animal aqui ainda! Hum... Parece que está em obras! Tem uma mulher ali, maluca! Caraca! Olha a roupa dessa doida! Calma aí! Olha só! Tem vários ratinhos por aqui! Hum... Que maneiro, cara! Eu não acredito nisso! Eita! Ela tá chorando! Ei, moça! Tudo bem? Ah! Ei! Você! Finalmente você apareceu! O que é que eu fiz, maluca? Espera! Fica aí, quietinho! Hã? Ei, sua retardada! Por que você tá me... Me cheirando? Fica quieto! Fica quieto! Que doideira, maluco! Eu acho que ela tem fetiche! Levanta o braço! Levantei! Hum... É você mesmo! Ah! Quer saber? Se não for você, vai ter que ser você! O quê? Vem que me acompanha aqui! Beleza! Então, turma! Ele voltou! Finalmente! Ele está de volta! Eu não sei se é ele, mas... Eu acho que vai ser ótimo pra substituir! É isso aí, ratinhas! Segura que o pai tá chegando! Como é que eu... O pai? Como assim, o pai? Nada a ver! Cala a boca! Ah! Caraca! É! Fala aí, galera! Beleza? E aí? Ah! Caraca! Me tira daqui, essa maluca! Não! Você vai ficar aí agora, né? Mas aqui só tem macho! Não! Ah! Alguém me tira daqui! Ah! Tchau! 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 O que é isso?